Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estou aqui com o Gianni Pereira, aqui na Associação Comercial Industrial de Etapes. E agora no final de ano as empresas, o comércio principalmente, com o aquecimento das vendas devido às festas de final de ano, Natal, enfim. O consumo aumenta, há um número maior de turistas na cidade. Essas empresas fazem novas contratações temporárias. E aqui na Cita se entrega currículos, né? Eu queria que tu nos falasse um pouco, aquela pessoa que está desempregada, mas está na busca de um emprego, tem uma possibilidade agora. Como é que ela faz? Bom, então a pessoa traz o seu currículo aqui na Cita, né? E nós encaminhamos aos associados, às empresas que nos solicitam. Agora, importante falar sobre o currículo, né? O currículo, ele tem que ter as informações básicas. O que acontece? Muitas vezes nós recebemos um currículo aqui na associação que não tem as informações, né? Ou que tem uma foto de Facebook no currículo. Então, o currículo, ele é para ser preferencialmente com foto, né? Mas uma foto que não seja uma foto com muitas poses, né? Uma foto normal da pessoa para a gente... Foto não selfie, né? É, foto não selfie, exatamente, João. E as informações, né? O nome completo, o telefone. Um telefone para recado, né? Quando é celular, às vezes a pessoa liga, né? O celular não está funcionando no momento. Enfim, é bom ter um telefone e mais um telefone para recados. O endereço da pessoa, né? As informações básicas ali dela. E aí vamos para a experiência, né? Aqueles que não têm experiência ainda, que pelo menos coloquem ali no currículo o seu objetivo, né? O que ele pretende, né? Onde ele pretende atuar? Quais são as habilidades que ele possui? Cursos, é importante. É importante colocar a escolaridade também, né? Onde estudou? Até qual série que estudou? E o que ele sabe fazer? O que ele... A área que ele pretende atuar? Ah, eu atuo como vendedor. Ou prefiro a área administrativa. Enfim, colocar essas informações. E no caso, né? De não ter experiência, pelo menos a gente pede alguma referência, né? Alguma pessoa que te conheça. Aí tu coloca o nome da pessoa ali, coloca o telefone de contato, né? Só que não esquecendo. Avisa a pessoa, né? Olha, coloquei lá no meu currículo, posso colocar o teu nome, o teu telefone. E eu entreguei meu currículo em alguns lugares. Então, pode ser que te ligo. Porque não adianta também a pessoa colocar as referências ali, não avisar a pessoa. Vai ligar. Ah, o que que acontece? Ah, eu não conheço, não sei quem é, não lembro quem é. Então, avisa a pessoa, né? Que tu colocou ali o número de referência. E coloca mais, mais variados tipos de informação que tu consiga ali no teu... Colocar no teu currículo, os teus cursos, né? Que tem a ver com aquela vaga que tu estás pretendendo trabalhar. Bom, a Associação Comercial, a sede fica aqui no centro, na rua Getúlio Vargas, fácil de localizar. Qual é os horários que as pessoas que querem entregar um currículo, qual é o procedimento que elas fazem, horário, essas coisas? Nós estamos abertos, então, aqui na Associação, todos os dias, de segunda a sexta, das oito e meia da manhã até o meio-dia, e da uma e meia às dezoito horas. E no sábado, o nosso atendimento é pela manhã, das oito e meia ao meio-dia. Pode deixar aqui conosco o currículo que nós encaminhamos. Um currículo bem feito, preferencialmente um currículo impresso, porque às vezes as pessoas compram aquele que é de escrever, só que daí não colocam, não redigem bem o currículo. Às vezes a gente não entende nem a letra. Ter esse cuidado, ter clareza no que escreve, isso é importante também, ter cuidado com... Porque já começa ali, vamos supor, você pega um currículo com uma redação já complicada, já dificulta. Esse currículo já não ganha estrelinha, já não vai, lá na hora do recrutamento já fica um pouco de lado. Então, o currículo é aquela parte em que a pessoa está se apresentando, via papel, mas está se apresentando. Na verdade, o currículo serve como também uma pré-entrevista. Então, quando você fala que é bom botar a disponibilidade, o que quer fazer, a vontade, isso pesa também essa coisa mais subjetiva. Não só os dados frios ali, como por exemplo, onde trabalhou, o endereço, a idade, aquelas coisas todas, mas também colocar essa questão mais subjetiva. Eu estou com vontade, eu quero esse emprego. É fundamental isso? É fundamental. A pessoa colocar que está disposta a exercer alguma atividade, que está disposta, se for preciso, viajar, se for preciso, a disponibilidade de horário, também é importante. A dedicação. A dedicação, estar, realmente mostrar ali, nas suas palavras, no currículo, que ela quer aquela vaga. E para a entrevista, porque daí tem um segundo momento, no momento que é selecionado o currículo aqui, não é só um. Às vezes as pessoas selecionam vários currículos. É importante a apresentação, uma série de questões também. Na segunda parte. Exato. Então, quando as empresas aqui nos procuram, solicitam um currículo, nós selecionamos ali, conforme o perfil que ela nos passou, as características que ela procura, e aí nós enviamos de 10 a 15 currículos para a empresa, e aí a empresa que faz o chamamento para essa entrevista. E daí o momento da entrevista é crucial. É esse momento aí que você tem que te apresentar bem. Até ontem, na Semana Acadêmica da UERGS, eu fiz uma palestra ali para os alunos, de como se portar numa entrevista. A entrevista já começa com o quê? Com a tua aparência. Então, você tem que ir bem apresentado. Os meninos, evitar aquelas roupas mais da moda, colocar uma roupa mais discreta. O mesmo serve para as meninas. Nada de minissaias, de vestidinhos, de degotes. Então, esse já é o primeiro passo. A pessoa se apresentar bem alinhada. E aí, se preparar para essa entrevista. Fazer uma pesquisa da empresa, fazer uma pesquisa sobre aquela vaga, aquela atribuição, se é para trabalhar como vendedor. Você pesquisa as atividades, tudo o que envolve a venda de um produto. Você já faz a pesquisa se vai trabalhar em um caixa, em um crediário. Quais as atribuições, o que eu tenho que fazer. Mesmo que você não tenha ainda exercido essas atividades. E também pesquisar sobre si mesmo. O que eu vou falar. Quais são as principais perguntas, as perguntas básicas que o entrevistador vai te perguntar. Vai te perguntar quem você é, como você é. Então, você tem que saber falar. Saber falar das suas qualidades. E também saber falar dos seus defeitos. E deixar bem claro que você está disposto a te aperfeiçoar, a te aprimorar para ocupar aquela vaga. Os problemas que geralmente ocorrem nesses momentos é a questão da gíria. Bah, ô cara, ô meu. Aquela coisa que isso tem que cuidar. Porque se, de um lado, no currículo, você tem que cuidar com a gramática, com a forma que você vai redigir, você também tem que cuidar na hora da entrevista, evitar gírias, essas questões. É, exatamente. Evitar comentários também, tipo, não se fala lá na entrevista sobre política, religião, futebol. Essas coisas estão fora do teu palavreado. E evitar também as gírias, evitar as expressões muito chulas. Isso daí é importante. A pessoa vai lá, vai falar sobre si, mas ela tem que saber falar sobre... Outra coisa é evitar os extremos, ou ser muito introspectivo, ou muito extrovertido. Isso também conta, não é? Ter um limite ali, ter um equilíbrio. É, então o entrevistador te faz uma pergunta, tu responde sim. Daqui a pouco ele te faz outra pergunta, tu responde não. Então, esse sim e este não tem que vir com uma justificativa, com um argumento, com uma explicação da tua resposta, porque senão vai te revelar que tu é ou muito introspectivo, que tu tem dificuldade de comunicação, ou que tu não está interessado, não tem interesse. Então, assim, evitar essas respostas curtas. Sempre aproveitar a pergunta, te posicionar da tua opinião, mas também argumentar, te colocar o porquê do sim, o porquê do não. E evitar também aquela coisa muito extrovertida, ficar brincando, ficar falando coisas que estão fora do contexto. É outro ponto, né? Nós vivemos aqui em uma cidade pequena, então todos conhecem todo mundo, só que assim, no momento da entrevista, tu tem que ser o mais profissional possível. Tu não pode fazer brincadeiras, piadinhas com o teu entrevistador. Tu não pode forçar uma intimidade. Tu tem que ser profissional. Tu tem que estar ali fazendo uma entrevista de emprego. A pessoa pode ser tua amiga, teu conhecido, mas naquele momento não ficar com essa muita intimidade com o entrevistador.